O deserto de quem foi Eu tinha sede Feio Cristo E tudo se fez Diferente Ele Vem meus pecados Ocultos O que escondo No fundo Do meu coração Dama Em minha vida Água Limpa sujeira Exacia Essa sede O que Cristo Correrá Se Ele é No escuro De quem eu fui Não tinha medo Feio Cristo E tudo se fez Diferente Ele Enxerga o que vejo Me escondo O que escondo Do mundo Do meu coração Espalha 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 A mão que ainda Faltava Abre a janela A luz Vem buscar O que Cristo Oferece Ele é Luz como o Do Senhor Água que vá Cristo Cristo Ele é Cristo Ele é Cristo Ele é Ele Tira O pecado Do mundo Tanta esperança Beter Do meu coração Deus Ele é 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 Deus te leva a todos e nós estamos no que Cristo merece Deus Tu é Jesus Tu é Jesus Tu é Jesus Tu é Jesus Que chega O que é assim, o que é isso, o que é assim, ele é, ele é, ele é, ele é alívio, ele é consolo, ele é a força, a alegria e a esperança, o que é isso, o que é assim, ele é. Obrigada. Obrigada.